A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, agora nós vamos colocar uma tapé no vídeo no vídeo anterior de mas corta uma tapé agora nós vamos colocar aqui nós vamos colocar aí na forma também bem rápido fácil, bem simplificada nem todo mundo a analogia não faz isso no caso que a parede é reta no caso que a parede é só ela está uma diferente, no caso que a parede é assim nós vamos fazer é que eu vou assim trágica nós vamos passar a armada na parede na parede pelar mais aqui e também já vamos cá na hora então nós vamos pegar a na hora patina tudo bem ao mesmo tempo bom, vamos lá a casa Fica perfeito. Se eu usamos uma tecla que está ligada para quadrinhos, se eu usamos uma tecla que está ligada para quadrinhos. Agora, eu vou aglomerar. Qualquer que está ligada para quadrinhos. Também não báfamos. Vocês atingiram uma tecla que está ligada para quadrinhos. Assim como é que está ligada para quadrinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.